Para quem acha que o Jorginho, a droga do Jorginho é biscoito. E aí o Jorginho, Jorginho você quer pãozinho? É, eu preciso de um pãozinho, mãe, eu preciso, eu preciso me dar misericórdia, misericórdia, me dá pãozinho, me dá pãozinho, me dá pãozinho. Pãozinho para a raninha, para a raninha, para isso aqui todo dia de manhã tem que dar um pãozinho para cada um. Entendeu? Ó o Didi o velhinho, é biscoitinho de queijo, ó, Jorginho. Tá, vocês sabem, ó, pegou, Lulu, Lulu, a Kiarinha, a Kiarinha é mais educadinha, ó, olha aqui, todo mundo, ó, esfomeado, 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 Jorginho. Aí, mamãe, aí, mamãe, aí, mamãe, eu preciso de um pão, preciso de um pão, preciso de um pão, preciso de um pão, preciso de um pão. Ó, o Diego, a Tiffany, a Minhotinha, a Raninha, a Kiki, a Dodó, o Jorginho, o Jorginho, o Jorginho. Oi, Jorginho, a Jorginho, a Jorginho, a Jorginho. E bom.